Tá perreado com o que? Já o véi Miro, não gosta. Porque o véi Miro era daqueles véi que adivinha sonho na cidade do interior. Aí chega aquelas mulheres pra adivinhar o sonho, pra jogar no bicho. Seu Miro, seu Miro eu sonhei com duas vacas sem rabo, encostado fundo com fundo. O que é que eu jogo? Ele diz, duas vacas sem rabo, encostado fundo com fundo. Joga e cobra. Ela diz, mas cobra como? Ele diz, como é sem rabo? Não é suru? Não tá encostado fundo com fundo? Suru, cucu. Cobra. Passa um moleque correndo. Seu Miro, eu saio com minha casa pegando fogo. O que é que eu jogo? Ele diz, água. Jogue água, senão não apaga. Quando ele vai abrir no portão de casa um viado. Seu Miro, eu tive um sonho. Agora não foi desse sonho que pega a gente. E larga logo não. E seu Miro, né? Vá doente, diga logo o que é que você tem. Não, seu Miro, porque eu sonhei. Foi aquele sonho que me pegou de oito da noite. Vem me largar agora de manhã. Aí seu Miro, você sonhou com o que? Ele diz, eu sonhei com um burro me comendo. O que é que eu jogo? Ele diz, eu jogo o cu no mato. Porque de oito da noite a oito da manhã, nem as burras que é profissional aguentam um rojão desse. Mire é bicho cabuloso. A procissão na cidade, a cidade só tinha uma rua. A procissão saiu na hora que saiu a extração diurna do bicho. A veinha que ia no meio da procissão. Porque vocês sabem, porque essas veinhas do interior, elas não morrem não. Elas entram num processo de murchar. Quando olhar, você vai olhando, as veinhas vão murchando, murchando, murchando. Aí vão desaparecendo aí. Você não vê mais. Ao ponto que você chegar e dizer, cadê vovó? A cabeça apareceu, não sei não, a vovó desapareceu. E essa veinha estava diminuindo. No meio da procissão, ela com o pule do bicho, queria conferir. Sabia que ia passar na frente da barraca de seu Jaime, onde tinha uma tabuleta com os bichos. A procissão com a molesta. E ela aqui atrás, catucando uma maga que ia na frente, que via tudo por cima e cantando. Você aí da frente, mais alta que eu. Me veja na tábua, o bicho que deu. Ela com a caneta e o papel. Aí a maga na frente olhou, aí voltou e cantou. A véia, véia, a vestrui. E a véia, anotando. Naquele tempo, meu povo, não tinha padre brasileiro. Os padres eram estrangeiros. E trouxeram para a cidade de Picos, no Piauí, um padre alemão. Três meses só de Brasil, acaba falando todo enrolado. E ele começou a missa desse jeito. Irmãos, eu vou ser a nova padre da piroca de Picos. Eu vou organizar o próximo jornal. O próximo jornal. Se composta de duas filhas. Uma composta de homem, outra composta de mulher. Quero avisar que as mulheres não podem se menstruar com os homens. As mulheres que nunca levaram ovelha, vão levar ovelha na frente. As mulheres que já levaram ovelha na frente, vão levar ovelha atrás. E as velhinhas que já levaram ovelha na frente e atrás, vão levar ovelha na mão. Irmão, quem fez o homem, fudeus. Quem fez a mulher, também fudeus. É o senhor que esteja com o Vasco. O cara disse, e com o Flamengo também, pai, peraí, hein? Mas nesses negócios, dá gente pidão demais. Um pede daqui, outro pede de lá. Até em campanha política mesmo, o que o povo agora adora é pedir. E tem aquele pidão profissional. Não é aquele povo pobre. Porque o povo pobrezinho, quando vai pedir, já vai tudo rendido. Deputado, dá para o senhor me arranjar? O deputado treinado em negar. Dá um abraço na velha, balança, que o sofá tá caindo o zóio. Diz a senhora mesmo que você é da família. E quem é da família, não recebe. E aí é da família, né? Malpidão profissional não nas campanhas, não. Ele deixa o deputado ali, junto com os eleitores, aí ele de cá. Deputado! Se vira todo mundo, ele diz, vai deixar o votar no senhor, passando aí a velha dessa. Lascou o deputado. O deputado diz, vai lá em casa e peça um par de sapato à minha mulher. Aí o bichinho chega lá, o matutinho sabido aí. A mulher diz, pois não. Antes dele chegar lá, o deputado já ligou para a mulher. Minha filha, o pindão tá indo para ele. É aquele safado mesmo, que tomou uma calçadinha em minha na última campanha política. Tá atrás de um par de sapato. Pergunta o número dele, diga que não tem. Matutinho sabido. Bate palma aí, a mulher sai, diga. Ele diz, não, foi porque eu falei com o deputado a respeito de um par de sapato. Ela diz, qual é o seu número? Ele diz, tem número não. Não tem número? Ele diz, tem não, senhora. Se a senhora me der pequeno, eu corto o bico. Se me der grande, eu boto papel dentro. Eu quero é o sapato. Vai buscar, vai. Aí eu pergunto a vocês, esse pidão só tem campanha política? Não. Esse pidão, ele tá presente na escola, no trabalho, em casa, aqui. Porque o pidão, meu povo, ele não pede as coisas, não é por necessidade, não. É vício. O pidão profissional é aquele que você bota a mão no bolso, ele não sabe nem o que você vai tirar e diz, me dê um. É aquele que você pega um chicleta e ele me dê um pedaço. Eu já vi pidão em sacristia. Eu já vi um coroinha pidão. O irmão do padre ia viajar e disse, padre, meu irmão, estou indo pro Rio Grande do Sul, uma queda de chá de presente pra você, esse canário belga. Pra que quando ele cantar, você se lembre dos momentos bacanas que nós passamos juntos. O sacristão. Padre, me dê o canário pra mim? Padre, só vou dar canário a tu, rapaz. Eu não peguei nem na gaiola, vai aqui embora. Me dê, padre. O senhor só faz celebrar a missa. Pra que o senhor quer canário? Homem, eu não vou dar não, rapaz. E o caba me dê, me dê, me dê. O padre foi pra casa. Meia noite o telefone na casa do padre toca. O padre pensando que era o irmão que chegou no Rio Grande do Sul, dizendo que foi uma boa viagem. Alô? No outro lado, o sacristão. E o canário? Mulher, já não já disse que eu não vou dar canário? Não ligue pra casa não, rapaz. Eu não consigo dormir. E o caba ligou de 1, de 2, de 3 da madrugada, 4, 5. Ninguém dormiu. No outro dia, o padre tá celebrando a missa. Era um padre ré gordo. Os olhos tudo pretos. Ele morre de cansado. Quando o padre tá abençoando os fiéis que olham numa coluna, no sacristão. Olha o rapaz, ele fazia. Aí o padre não aguentou, não. Morto, já de cansado, disse, vá se lascar, rapaz. Me desculpe, meu Deus. Como é que um infeliz desse, rapaz? Passou a noite todinha pedindo canário, canário. Porra de canário, rapaz. Me desculpe, meu pai. É porque esse cara tira a paciência de qualquer um. Não tem cabecistento da mulher, está rapaz. Pega essa bexiga desse canário e se manda pra carra do cão, rapaz. Ah, e pro inferno, com gaiola, com tudo. Depois de uns 4 meses, o padre tava confessando umas mocinhas. Aí uma chegou e disse, padre, eu tô noiva, padre. Eu vou me casar. Agora, o meu sonho, padre, era casar virgem. Mas meu noivo é tão insistente. Aí o padre... Ele tem um canário. Aí ela disse, tem. Eu disse, dê logo, ó. Dê logo. Esse rapaz vai encher seu saco. Olha, vocês que acompanham enterros, funerais, etc. Cuidado, vocês estão vendo como é perigoso. Foi falar no defunto. Eu tô toda roubeada. Cuidado que ele está chegando. O matador de defunto vai ser gravado aqui em Jaqueira. Ailton, o mata-defunto. Esse filme vai ser rodado aqui em Jaqueira. Ailton, são seus amigos, inclusive com esse prefeito sem futuro. Entendeu? Que tá fazendo esse negócio com você. Você já tá nos livros do Record. Mas esse negócio de ir pras festas, pra esse lugar bacana. Vicente é número um. E vocês sabem que antigamente as mulheres pra casar eram um problema. Hoje não. Hoje em dia o caba tá namorando e diz, filha, tu é virgem. Ela diz, soa. Diz, ah, então vai amaciar o motor e depois tu volta. Mas antigamente não era assim, não. Antigamente, se a moça não fosse virgem, não se casava. Era o chamado cabaço. Não tivesse o cabaço, lascou-se. E a pobre da matuta chega em casa e diz, mãe, eu tô doida pra casar. Agora meu noivo diz que só casa se eu tiver cabaço. Aí a velha diz, faça, feitinho, enganei seu pai. Mas mãe, a senhora enganou o pai com o quê? Ela diz, poiva. Poiva de espingada. Teu pai era meleza, bestalhado. Eu não tinha mau cabaço. Peguei 25 gramas de pó e coloquei no fibio. Teu pai veio de noite, no rela-rela e tá! A poeira cobriu. Aí teu pai disse, Zé, que moleque foi isso? Aí eu disse, oxe, ele não foi meu cabaço, mano? Tá todo mundo casado, você querendo casar. Aí Maria saiu e disse, só que... A ideia de mãe é boa, agora 25 gramas de pó e vai me dar não. Dá não que eu já saí com esses vaqueiros aí de todo jeito. Aí foi no armazém, comprou uma lata de Neston com 500 gramas. Cortou um cabo de vassoura, botou uns panos na ponta, foi um sopa. Cisenando, o noivo dela, que atendia por Cise, era daqueles caras parecidos com Tony Ramos. Uma cabeleira bonita, os peitos cabeludos, as costas, peludo. E Maria começou às 4 horas da tarde. Uma concha de pó e vai soca. 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 Oito horas da noite ela estava tirando o resto da latinha com uma colher. Cepou o matume tudo direitinho. Pegou o miro. Pegou Cisenando com a azureona. Maria. Onde é que tu tá, Maria? Ela disse, entre Cise e não acenda a luz. Eu tô aqui nesse morro. Aí ele disse, é aqui em cima? Ela disse, é. Cisenando tirou a roupa, partiu pra cima e tombe-lhe, 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 tombe-lhe e foi esquentando. E ele, tombe-lhe, 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 tombe-lhe. Deu sete e meia, oito horas, oito e meia, nove horas. E ele toma-lhe, 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 deu nove e meia, dez horas, onze horas Meu rachão na alvenaria, do piso até o teto A janela caiu pro lado de fora A tampa da geladeira ia pegando-se E eram os virguinhos gritando Fogo, 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 fogo O corpo de bombeiro encostando Miro encostado no canto de parede, todo esturricado Era uma caatinga de penteio queimado E dentro dessa residência Maria ainda sacava algumas labaredas do vulcão Cisenando, todo triste, olhou pra ela e disse Maria, que porra foi isso, Maria? Ela disse, oxe, Miro, oxe, Cisenando E não foi o meu cabaço Aí ele, mais triste ainda, disse Ele volta Ela disse, por quê? Ele disse, não, porque na hora da explosão Meu cunhão foi junto Então naquele tempo o caba tinha que ver Como era que ia casar, por ficar pra lá e pra cá Eu digo, mas Vicente, eu já vi que você não gosta de mulher Gosto Gosto de mulher Eu não gosto é de pobre, Zé Eu me arrepio quando vejo pobre Eu digo, não diga isso não Ele diz, pobre é cheio de onda Tudo que pobre faz É pedindo as coisas a Deus Tu acha que Deus tem tempo pra falar com o pobre? Deus tá resolvendo as coisas mais difíceis Você vê O pobre chega aí, compra um sofá e diz Jesus, Deus me ajuda a pagar a prestação do meu sofá Hoje em dia, Deus tem empréstimo, não consegue nada É agiota, Deus, pra enfejar dinheiro os outros? Não, Zé Deus dá discernimento Pau caba não comprar fiado sem poder pagar, rapaz Aí fica esse moído Pois é, só pra ter uma ideia Essa semana eu passei Vim um guincho puxando uma Kombi véia A Kombi toda enferrujada A tampa traseira caindo E um adesivo Foi Deus que me deu Aí eu fiquei pensando Eu digo, Deus, se tiver outra Kombi dessa Eu não quero, não Dê a outra Tu acha que Deus vai dar uma Kombi véia Cai nos pedaços É um cabo que já tá morto Aquilo que Deus é Foi o satanai Que é pra acabar de lascar ele, rapaz Deus dá logo um SW4 nova Eu digo, nem assim não Ele diz, pobre, tudo de pobre é Deus Eu passei por ali um fusto, rapaz Azul, caixão de anjo com adesivo Propriedade do senhor Jesus É doido, oé Jesus tem lá a Fusca, rapaz Carro de dois contos Jesus tem a B&W, novinha Aquilo é o homem que pode Eu digo, rapaz, não falo nisso não Eles falam porque pobre é assim Quando você chega na casa de um pobre Você não já sabe o que tá lá? Sabe Porque você abre o portão Vem com um ferrouro na mão Lá de dentro um cartorro de raça não definida Amarrado no fio de antena Querendo lhe morrer Você fecha o portão Aí a dona lá dentro Entre meu filho Ele não morde É um cachorro capado que nós temos no sítio Eu digo, é comadre, eu tô com medo dos dentes Não é do cunhão do cachorro Porque é capado e não morde Ele vai morrer de ré Prenda o cachorro Você entra, Zé, na casa do pobre Tá lá aquele desmantelho Na casa do pobre não pode faltar Uma toceira de espada de São Jorge Uma lata comigo ninguém pode E um pé de pião rosto Pra espantar o Zóio Grande Em que Quem molesta a raiva do tal E o grande em pobre Zé Você só pra ter uma ideia Você já viu os dentes do rico como é? Tudo inteirinho E os dentes do pobre? É faturando dois, é tudo ruído Por quê? Porque o pobre só é pobre, Zé Porque ele gasta o dinheiro dele todinho com comer O rico ele acorda duas horas da tarde Todo abusado Aí como uma bolacha ré daquela Que não tem gosto de nada Aquela é integral E aquela bolacha até o peito é fraca Ô bolacha fraca É mesmo você comer uma tampa de uma caixa de sapato Aí o rico fica por ali E já economizou o café da manhã O lanche e o almoço Olha o que é que o rico faz Quatro horas da tarde, cinco horas Entra numa churrascaria Só são as oito da noite Quando vai dormir, Zé Toma dois dedos de leite Anteasia E o pobre Café do pobre, oito horas da manhã Olha o cuscunhão Oito ovo Dez pão assado na brasa Parece uns cururus Tudo aberto assim Queijo quai, queijo manteiga, papão e canjica Leite quaiada Bolacha de quatro tipos Inclusive um infeliz de uma bolacha Que é conhecida como dez por cento Porque você se morde ela Só fica com dez por cento O resto cai no chão Que assim feliz também o povo chama de sete capas Aquela bolacha deveria ser vendida dentro de bornal Feito de jumento com milho Se amarrava aqui porque os frigai caíam dentro do saco Você levava o resto pra casa Zé O pobre quando sai na rua Ele não para de comer Ele terminou de tomar café Comeu isso tudinho Aí chega na rua É um pirulito É um picolé É um pastel É uma cojeira É um churrasquinho É uma pipoca Aí toma e acaba com os dentes Você já viu o rico Indo fazer exames de fezes e de urina Zé É um negócio delicado Ele pega aqueles potinhos Que vêm na farmácia Com mijo Ele pega a rolinha assim Pega o vaso Faz assim Tira o fim Aí três gotinhas Ele A média Ele pega uma paletinha E tira só o verniz do tolete Assim Bem pouquinho Aí na lata E o pobre O mijo vai num garrafão De água mineral E chega Vai fumaçando A média Ele bota numa lata De neston Dessa de 500 gramas Tira o rótulo A lata chega Vai brilhando E não é Faltando dois dedos Pra encher Não É paleta Aí chega no prédio Do enanto Bota a lata Aquelas verbas usadas Dizem Bota pelo menos o nome Aí ele Bosta Aí pegou na lata Zé O pobre é invocado Pai saiu de Salgueiro Pra receber um exame No Recife Chegou lá O caba botou ele Pro 18º andar Pai nunca tinha andado De elevador Pai quando entrou No elevador O caba apertou O 18º E o elevador Feito Pai começou a passar mal Trancado E começou a passar mal E começou a dar Aquele nó na barriga E pai dizendo Ai Vou prear Vou prear E ele quer sair Que ele tá vivo Vou prear Vou prear Deu aquele vovo Aí pai soltou Uma bufa assassina Tomou logo o conto Do elevador Pai começou a ficar toto Aquele negócio Pobre E pai dizendo Isso é feito de baiano Só tem pimenta Chega o Zaytardeno Por ironia do destino No 13º andar O elevador para Entre um casal De executivo Quando senta a catinha Quando sai a porta Tá Soca com todo mundo Pai baixou a cabeça Logo Certo a nejo Vai miro E a mulher dizendo Meu filho Pelo amor de Deus Estão todos E o marido dizendo Cala a boca Minha filha Que cala a boca o que? O pobre do marido Com a mala Apertando os pitocos E enguiando E o elevador Não parava subindo O cara invocou As partilhas Para cima de pais E tocou nele E disse Meu senhor O senhor peidou Aí pai olhou para ele E disse Claro Ou você acha Que eu fedo desse jeito? O cara disse O senhor não tem vergonha Velho Pegando na frente Minha mulher Ele disse Eu sabia que era a vez dela Se ela tivesse me avisado Eu ia deixar ela pegar primeiro Rapaz Aí pai arretrou O Zé disse Quando o senhor Sempre vontade de soltar uma piolinha Que está no meio do povo O que é que o senhor faz? O cara é educado O Zé disse Eu seguro Aí pai disse Segura essa outra Quase derruba tudo Quase derruba tudo